A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelio Lima Verde com Kézia Diniz. No programa desta quinta-feira a gente conversa com a psiquiatra da infância e adolescência do Hospital de Saúde Mental Letícia Coelho Cavalcante que fala sobre os prejuízos do uso excessivo de telas entre crianças e adolescentes. O repórter Silvio Augusto acompanha as atividades em destaque na Assembleia Legislativa. No quadro Vida e Qualidade a gente conversa com a articuladora do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Assembleia, Eveline Freire, que fala sobre o curso de mediação comunitária narrativa circular. Tem entrevista com a terceira secretária da mesa diretora da Assembleia, a deputada Erika Amorim. O STJ decidiu pelo rol da ANS Taxativo, que traz repercussões para os usuários de planos de saúde. Dicas de Português é o quadro do programa na Célio Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia. Tem entrevista ainda com o superintendente da Controladoria Geral da União, Giovanni Pacelli, que fala sobre o seminário de gestores públicos neste mês aqui em Fortaleza. A gente conversa ainda com o deputado Carlos Felipe, que fala sobre a lei que veta o uso de carros eletrônicos em recinto coletivo, público ou privado aqui no Ceará. E o repórter Cláudio Teran antecipa os destaques da sessão plenária de Logo Mais. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa na Célio Lima Verde da Rádio FM Assembleia está no ar. Seguimos juntos até as nove horas da manhã. E além de nos ouvir na Rádio FM Assembleia 96,7, é possível acompanhar a nossa produção em vídeo, no YouTube e no Facebook da Assembleia Legislativa. Você também pode ouvir o programa no podcast Rádio FM Assembleia, disponível nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. E para participar do nosso programa enviando algum comentário ou sugestão, adicione o número do nosso WhatsApp 859-8201-4848. Eu agradeço a você desde já pela companhia. Especialistas da área de psiquiatria alertam sobre os perigos do uso excessivo de telas por crianças e adolescentes. E é sobre esse assunto que a gente conversa com a psiquiatra da infância e adolescência do Hospital de Saúde Mental, professor Frota Pinto, a doutora Letícia Coelho Cavalcante. Doutora Letícia, muito bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, obrigada. Doutora Letícia, conta pra gente, quando a gente fala em exposição exagerada das crianças, né, dos adolescentes, a essa tecnologia, as telas, celular, tablet, o que é que a gente pode considerar como exposição excessiva, exagerada? Certo. No Brasil, a sociedade brasileira de pediatria traz algumas recomendações do que seria adequado em relação ao tempo de exposição de tela para cada faixa etária, na infância e adolescência. Por exemplo, né, crianças menores de dois anos, aconselha-se que não sejam expostas. Já para crianças entre três e cinco anos, que essa exposição não exceda uma hora por dia. Entre seis e dez anos, no máximo, seriam duas horas e entre onze e dezoito anos, no máximo, três horas. O que que é importante observar é se, devido ao uso de tela, se está trazendo prejuízo nas brincadeiras, na socialização, no humor, na escola. Então, que os responsáveis fiquem atentos a mudanças comportamentais devido ao uso de tela. Agora, além dessas mudanças comportamentais, né, existe algum tipo de prejuízo que a criança e o adolescente pode acabar sofrendo em decorrência desse uso excessivo? Sim, já conhecemos alguns problemas relacionados ao uso excessivo, uma irritabilidade, alteração do sono, sintomas ansiosos, sintomas depressivos, sintomas de déficit de atenção, bullying, dependência tecnológica, o sedentarismo, até outras doenças clínicas, né, ortopédicas, oftalmológicas, também podem estar associados, né, ao uso excessivo de telas. Agora, doutora, a gente já vinha, né, com esse uso de telas, enfim, às vezes é muito difícil você conseguir ali dar toda a atenção que a criança está exigindo naquele momento e os pais acabam usando, sim, as telas, seja em casa mesmo, a televisão, bota um filminho para ver, seja quando vai para um restaurante, uso de celular, tablet, e aí, depois da pandemia, né, durante a pandemia, as crianças em casa, mas depois da pandemia, alguns desafios também surgiram, eu queria que a senhora falasse um pouquinho quais são esses desafios que hoje as mães e pais estão tendo que conviver. Sim, é, quando a gente fala do uso de telas, a gente sabe que a tecnologia traz coisas positivas também, né, e que foram usadas, inclusive, durante a pandemia. Realmente ficou a questão, né, por estar em casa, nessa privação da socialização, do convívio escolar, acabou se usando muito mais a tela. E aí a dificuldade tem sido em relação a reduzir esse tempo de tela, né, que as crianças acabaram se acostumando a ficar muito tempo expostas às telas, e aí a gente orienta que os pais tentem fazer de uma forma gradual, conversando com seus filhos, para estimular outras atividades, né, atividades à hora livre, outras brincadeiras, estimular a leitura, conversa com a família, atividades lúdicas que utilizem outros brinquedos e que não fique apenas no uso da tela. Agora, como a senhora bem disse, a tecnologia tem o seu lado ruim, né, mas também tem coisas boas. O que é que a gente poderia, o que é que a senhora poderia recomendar para os pais, para que a gente tenha a garantia da saúde das crianças e dos adolescentes, mesmo fazendo o uso aí, que é praticamente inevitável, né, nesse mundo digital? É sempre importante supervisionar, desde ter regras da quantidade de horas que haja essa exposição, mas também do conteúdo, lembrando sempre que crianças e adolescentes, até pelo discernimento do que é adequado ou não adequado, que ele, né, seja exposto, que os pais, os cuidadores, sempre fiquem supervisionando qual é o conteúdo que eles estão tendo acesso. Tá ótimo, doutora, a gente agradece muito pela sua participação, seja sempre muito bem-vinda, sei que agora a senhora já tem agenda, né, já vai atender, já vai começar aí o trabalho, mas obrigado por tirar um tempinho para falar aqui com os nossos ouvintes. Obrigada e bom dia. Bom dia, obrigada. Agora oito horas e quinze minutos. Outro dia eu estava pensando, se eu não explico as coisas, como é que as crianças vão saber o que é certo ou errado? E também não adianta dizer uma coisa e depois fazer outra, não. Eu descobri que o melhor é dar o exemplo. Agora as crianças ficam muito menos de castigo e a vida de todos nós melhorou. Dar o exemplo é a melhor coisa que você pode fazer pelo seu filho. Não bata, eduque. Uma campanha pelos direitos das crianças e contra o castigo físico e humilhante. Apoio Rádio FM Assembleia 96,7. Vida e qualidade. Estamos de volta com o programa Marcelo Lima Verde. As inscrições para o curso de mediação comunitária e narrativa circular da Assembleia Legislativa estão encerradas, porque a procura foi tão grande que as inscrições acabaram sendo encerradas. Mas para detalhar esse assunto e falar um pouco mais de como é que vai ser esse curso, a gente recebe aqui a Eveline Freire, que é articuladora do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Alesse. Eveline, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia. Eu que agradeço a gentileza, esse espaço tão rico, que é o espaço do rádio, que eu particularmente sou muito fã e quero também contribuir com vocês a respeito da nossa temática. Eveline, a gente, quando a gente tinha combinado, né, a entrevista, a gente tinha falado das inscrições, mas isso é o que se chama sucesso, né, porque não deu tempo, as inscrições já foram encerradas, é isso? Exatamente. De uma forma surpreendente, como você mesma falou, nós disponibilizamos um limite de vagas, porque a capacidade que o espaço do auditório tem para comportar, porque o nosso curso é presencial, e dessa forma surpreendente, em menos de três dias, nós conseguimos bater a meta das vagas e nós já estamos com a lista de espera. Então, realmente, hoje, assim, é uma celebração de ter conquistado essa meta e também de divulgar um pouco mais a respeito do potencial da mediação. Eveline, conta para a gente, no curso, né, o que é, quais são os principais assuntos que vão ser abordados? Pronto. O curso tem o objetivo de trazer uma ação educativa, de informar e capacitar a respeito do potencial que a sociedade tem de utilização da mediação para a cultura de paz e pacificação social. Então, dentro desse âmbito que nós trabalhamos em parceria também com a vice-governadoria, o curso tem esse objetivo de capacitar cada vez mais a sociedade a perceber que nós temos meios consensuais de resolução de conflitos e que tem acesso aqui, na Casa do Povo, por meio do centro de mediação. Quando a gente fala em mediação, a gente está falando de quais áreas? Qualquer área a gente pode incluir, por exemplo, desavenças ali dentro de um condomínio, questão de divórcio, pensão, o que é que entra nessa área de atuação das mediações? É muito importante essa sua pergunta, Keza, porque geralmente as pessoas não sabem onde recorrer à resolução do seu conflito. Então, nos conflitos em que nós temos essa incumbência de trazer uma resolução, vizinhança, condomínio e também casos de família, como o divórcio, guarda de filho e união estável, reconhecimento de paternidade, todos eles estão no âmbito em que nós trabalhamos dentro do centro de mediação. Então, essa amplitude da atuação, onde nós podemos fazer esse acompanhamento do conflito, mediante a necessidade de cada um, porque cada um tem o seu próprio conflito e a gente sabe que ele não, muitas vezes, ele não só é aquele que ele está levando até o centro, mas existem outros conflitos por trás. Então, a gente tem esse interesse também de fazer a assessoria e a escuta qualificada com a necessidade da comunidade. Eveline, quando alguém vem procurar aqui, né, o centro de mediação aqui da Alesse, vocês, obviamente, primeiro vocês escutam, né, qual é a demanda para poder entender e ver qual é a melhor maneira de ajudar, mas eu queria te perguntar o seguinte, necessariamente é aquela mediação que é uma escuta ali entre duas pessoas, é quem está trazendo conflito e quem está ali para fazer a mediação, ou tem também uma forma de fazer essa mediação, como eu estou vendo até aqui nesse material que você trouxe para a gente, mediando em círculos, né, tem uma escuta mais ampla, mais ampliada ali. Exato. O mediando em círculos já é um projeto secundário que foi desenvolvido com outra ferramenta que nós utilizamos, que é o círculo restaurativo. Então, como eu falei anteriormente, muitas vezes o conflito não é só aquele que está aparente, ele tem uma raiz mais profunda e o projeto mediando em círculos vem trabalhar essas questões mais profundas por meio do encontro dos círculos restaurativos de construção de paz. Eles têm esse propósito de fazer com que, através da fala e da escuta, em um grupo, numa junção de um grupo que se reúne circularmente, em que todos têm a oportunidade de falar a respeito do seu conflito, mas também ouvir a respeito do conflito dos outros. Então, nós temos essa perspectiva também de tratar não só o conflito que a pessoa traz ali, mas o pós, o que pode ser feito também depois, para que a pessoa se sinta acolhida e realmente contemplada a respeito da sua dificuldade, possa dar uma nova resolução para a sua vida. Mas, nesses círculos aqui, são pessoas que passam exatamente pelo mesmo problema ou são pessoas diversas? Eu te pergunto isso porque eu imagino que muitas vezes quem traz um conflito de um condomínio, não necessariamente aquele conflito vai ser resolvido só com o vizinho. Como você disse, às vezes tem uma raiz ali para trás. Então, às vezes, eu ouvindo algum outro problema de uma outra pessoa, eu também vou abrir ali uma aba do meu cérebro para dizer, não, espera aí, isso aí não é com ele, pode ser que seja comigo, eu preciso de uma mediação aqui. Exato. Você falou uma palavra mágica, que são os insights que a gente tem quando escuta a experiência de outras pessoas. Às vezes, a gente não percebe, nós precisamos de novas lentes na nossa vida. Então, o projeto Mediando em Círculos, ele é um grupo fechado. Ele foi feito inicialmente por uma necessidade que chegou até a doutora Cristiane e nós desenvolvemos o projeto visando um grupo em específico. E esse grupo foi acompanhado, está no processo de acompanhamento em dez encontros. Nós estamos no oitavo encontro. Nós estamos prestes a concluir. E a demanda deles era de luto, a ressignificação do luto por causa de uma violência que tinha acontecido naquele grupo. Então, esse projeto vem dar um novo olhar a respeito de uma demanda tão difícil, que realmente aconteceu por causa de um conflito, mas ele teve consequências e a gente precisa ter um olhar diferenciado para essa dificuldade. Então, o grupo já se conhecia, mas mesmo assim, a gente ainda desenvolveu esse trabalho para que eles pudessem ampliar ainda mais o seu olhar a respeito da sua dor. Não é que a dor vai desaparecer, você vai compreender melhor qual é aquela dor e como é que ela pode ser amenizada. Mas é por meio da fala e por meio da escuta. Então, cada um tem a contribuir. Todos nós temos um potencial de cura e também de sofrimento. Então, a nossa proposta é essa. Trazer por meio do grupo que a gente encontra esse caminho. E, Eveline, acho que até na experiência de vocês, vocês devem sentir isso. Vocês, enfim, são especialistas nessa questão. Então, às vezes, quando a gente fala, a gente tem a oportunidade de se escutar, né? E quando a gente se escuta falando aquela coisa, às vezes um problema que é tão grande, às vezes você mesmo já encontra ali na sua fala, se escutando, uma saída, um caminho, uma reflexão, né? Acho que no dia a dia, no trabalho de vocês, isso deve acontecer com frequência, né? E, Kesi, muitas vezes a gente toca em situações que nunca foram faladas também, que são tabus, que são segredos. E, realmente, o círculo tem esse potencial que nós acreditamos que é um potencial restaurador, que faz com que a pessoa se sinta segura, acolhida, que naquele espaço ela pode falar, sim, sobre a sua dor e ela não vai ser julgada. Então, esse não julgamento já traz uma liberdade à pessoa, ela poder falar. E, quando ela se escuta, aí você entrou no quê da questão mesmo, de como a gente trabalha. Quando ela se escuta, ela também tem a oportunidade de se perdoar, muitas vezes. Ela tem a oportunidade de olhar para a experiência dela e entender que ela fez o melhor que ela pôde naquela hora, mas ela nunca tinha falado. Então, essa sensação que a gente tem de alívio, de uma dor, de realmente se desprender de um momento que estava enclausurando, aquela pessoa dentro dela. A prisão está interna. Então, quando ela tem a sua oportunidade de se libertar e se sente segura para isso, realmente é onde a gente vê a resolução do nosso trabalho na pessoa e em nós também. A gente se sente satisfeito em dar essa oportunidade e também da pessoa ter essa confiança em nós. E acho interessante também, Eveline, assim, vendo um pouco do trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui, além do se ouvir, se perdoar e se entender, tem essa questão de que quando a gente ouve, sem fazer julgamento, mas a gente ouve a outra pessoa falando, você percebe que você não está sozinho, porque quando a gente está com um problema, a gente acha que aquele problema é o maior do mundo, que só a gente está passando por aquilo ali, mas essa não é a realidade. A realidade é que outras pessoas também enfrentam problemas, às vezes até piores, né, do que os que a gente vai enfrentando. E quando a ouvir aquilo ali, é como se, nesses círculos, acho que é como se a gente se sentisse abraçado e acolhido e, não, dá para resolver, né, não estou sozinha nessa e dá para resolver. Eu acho que todo o processo que vocês fazem deve dar um pouco desse sentimento, né? Exato. A gente trabalha com essas duas ferramentas muito significativas da comunicação. A gente sabe que hoje a nossa sociedade tem uma demanda muito alta de ser ouvida, mas também de ouvir. A gente também precisa aprender a ouvir. Às vezes a gente não para para ter essa reflexão, para olhar o olho no olho, para respirar fundo e dizer assim, existe situações mais difíceis do que a minha, como você citou. E a pessoa saiu. Então, eu também tenho uma oportunidade. Eu posso permitir me dar a mão a outra pessoa e dizer, olha, eu também preciso da ajuda do outro, né? Apesar de, exteriormente, a gente não perceber muito dessas características, mas na hora da fala a gente percebe muito do potencial humano que existe dentro de cada um de nós. Às vezes, dentro daquele vazinho, você nem dá o devido valor, tem um potencial enorme dentro dele, de significação, de resistência, de tantas outras qualificações que a gente pode encontrar no ser humano. Então, essas duas ferramentas que nós utilizamos, tanto da mediação como dos círculos restaurativos dentro do centro, é para exatamente empoderar as pessoas. que nós temos as resoluções dentro de nós, mas muitas vezes a gente não consegue acessá-las, porque nós estamos cheios de barreiras, cheios de ferimentos, cheios de outras demandas que chegaram e nós não soubemos resolver. Por isso que a gente faz a gestão do conflito. Quem vai resolver realmente é a pessoa. Como ela vai resolver, só ela sabe. Mas nós vamos ampliar a visão dela a respeito do conflito. Então, que ela possa ter esse potencial de dizer, eu realmente tive a oportunidade de olhar para o conflito e ter uma minha própria resolução. Porque só eu sei qual é o tamanho que ele está me atingindo. Nós não sabemos dimensionar. Mas mudar essa visão já é um grande passo para que a resolução do conflito realmente se estabeleça. E a pessoa tem que confiar. Todos nós temos fortalezas aqui. Vivemos numa fortaleza, mas todos nós temos a nossa fortaleza. E a gente, às vezes, precisa simplesmente de alguém que acolhe e que oriente com uma palavra. Eveline, acho que isso é o fundamental. Exato. Então, nós somos esse espaço. Centro de mediação, gestão de conflitos. Nós estamos aqui no quarto andar, sala 305. Nós funcionamos de segunda a sexta, com atendimento integral. Então, nós temos uma equipe qualificada, tanto para o atendimento de triagem, como pré-mediação, mediação, a facilitação dos círculos para os servidores da casa, para convidados e também para o grupo mediando em círculos. Então, hoje a gente tentou deixar o mais equilibrado possível o atendimento, tanto para a comunidade, os servidores, mas também para a sua audiência, por exemplo, que hoje está aqui atenta e que pode também ter acesso a esse serviço, que é gratuito, que tem uma agilidade muito maior do que geralmente a gente percebe. Hoje nós estamos atendendo apenas presencial, mas a nossa meta é também de fazer esse acesso ao sistema do centro de mediação por meio da internet, da própria Aless, do site. Então, a gente já está desenvolvendo esse novo projeto para que facilite, viabilize, que a gente realmente possa trazer uma cultura de paz para a nossa sociedade. São pequenos passos, mas que são muito importantes para esse desenvolvimento. E já fica o convite aqui, né, Velhine, para você voltar, para trazer essa outra novidade aí, quando já estiver nessa questão do uso da internet, né, que foi tão importante para todo mundo no período da pandemia. Agora a gente retoma no atendimento presencial, olho no olho, que também é muito valioso, né? Às vezes só olho no olho pode resolver, mas a gente pode ampliar também esse atendimento chegando mais longe, como você disse. Então, eu agradeço muito a sua participação, levo nosso abraço para todo mundo lá do centro, que faz esse trabalho tão bonito, o Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Aless, Eveline, que é articuladora do centro, muito obrigada, seja sempre muito bem-vindo, muito bom dia para você. Também não tenho palavras para agradecer, mas já faço convite a toda a sua audiência, a vocês também da equipe, agradecer o espaço, a vir conhecer o nosso espaço também, acessar por meio das mídias sociais, nós já estamos entrando também nessa parceria aqui com os equipamentos da casa, então tudo para ampliar essa nossa conexão, que nós estamos num sistema só, então a gente precisa realmente dar as mãos e eu já aceito o convite de retorno, sim, agradeço em nome de toda a equipe, a todos vocês também, uma excelente quinta-feira. Obrigada, Eveline, boa quinta-feira para você. Agora, oito horas e trinta minutos e a gente vai conversar com o repórter Silvio Augusto, que já está na linha. Silvio, muito bom dia. Bom dia, Késia, bom dia a todos. A Assembleia Legislativa, por meio do Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará, o INESP, lança amanhã, às dezenove horas, por meio da plataforma Zoom, o livro Padre Aroldo, uma biografia, de autoria do professor Evaldo Lima e dos professores, aliás, Evaldo Lima e Nonato Nogueira. A gente está aqui com o professor Evaldo Lima, que vai falar sobre a obra. Bom dia, professor. Bom dia, na verdade, bom dia, Késia, bom dia a todos os ouvintes da FM Assembleia. É uma homenagem ao Padre Aroldo, a trajetória de um homem que dedicou sua vida à esperança, à fé e à luta por um mundo novo, sem miséria, sem opressão. Padre Aroldo sofreu os horrores da ditadura militar, passou nove anos exilado, expulso do país, foi pároco na Igreja de Nossa Senhora das Graças do Pirambu, na Igreja de Fátima, no Santuário de Fátima, na Igreja do Carmo. É um homem muito importante, inclusive, politicamente. Nós que estamos conversando aqui numa casa política, o Padre Aroldo foi o segundo candidato a governador do Estado do Ceará pelo PT. Em 1986, o Padre Aroldo foi o candidato a governador, enfrentando na época o candidato, aquele que foi eleito, que foi o Tarso de Eleifate, e mais o Adalto Bezerra. Padre Aroldo é um nome importante e necessário na luta por justiça social em nosso Estado. Professor Evaldo, quais as questões que serão abordadas dentro do livro? A gente vai relembrar um pouco a trajetória do Padre Aroldo. Relembraremos um pouco também as contradições e os dilemas dentro da Igreja Católica, notadamente a história da teologia da libertação. A gente lembra um pouco a trajetória do Padre Hélio, do Dom Fagoso, do Dom Aluísio Lochaide e a história do Padre Aroldo, que na verdade é muito interessante. É repleta de lances, de momentos quixotescos, repleto de um certo heroísmo, mas um pouco de ingenuidade e também de romantismo. O Padre Aroldo faz muita falta. A gente tem acompanhado as notícias sobre o aumento das disparidades sociais. Ainda hoje, na capa dos jornais, está colocado que 21% da população do Ceará passa fome. O Padre Aroldo é essa referência na luta pela igualdade, pela justiça social. Um homem que conciliava a fé em Deus com a luta por igualdade social e também por democracia. E quem será a apresentação do livro? A gente tem a honra de contar com a apresentação do doutor Hélio Leitão. O Hélio Leitão é um advogado muito respeitado, já foi presidente da OAB do Ceará, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Teremos a apresentação do Hélio Leitão e também da professora Dora Gadelha, que é uma professora do Instituto Federal e do professor Aluísio Cavalcante Júnior. Na verdade, são pessoas que tiveram referência em Padre Aroldo. Padre Aroldo também tem uma questão que é interessante. Ele celebrou o amor, ele celebrou a vida, ele que celebrava os casamentos ou os batizados de toda uma geração de progressistas do estado do Ceará. Mas tem um dado também interessante. Padre Aroldo era um homem muito plural. Então ele dialogava com pessoas de diferentes compreensões políticas. Por exemplo, o ex-governador, o ex-senador Lúcio Alcântara, que tinha uma posição política diversa da do Padre Aroldo, assistia permanentemente às missas que o Padre Aroldo celebrava lá na Igreja do Carmo. Professor Evaldo, e após o lançamento amanhã aqui na Assembleia, pelo Inesp, também vai haver outros lançamentos em outros locais do livro. E também onde quem estiver interessado pode encontrar o livro. Bom, é isso. Nós faremos um lançamento virtual, o livro vai ser disponibilizado em formato de e-book pelo Inesp. Quero deixar uma palavra de reconhecimento ao presidente do Inesp, o professor João Milton, ao presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão. Faremos esse lançamento online e depois nós faremos vários lançamentos presenciais nos locais em que o Padre Aroldo marcou a presença aqui na cidade de Fortaleza. Em várias igrejas, sindicatos, no estádio, o presidente Vargas, o Padre Aroldo, era um torcedor do ferroviário. Você não ia dizer isso, viu? Torcedor do ferroviário igual o senhor. Eu sou torcedor do ferrão também. O Padre Aroldo encontrei várias vezes o Padre Aroldo no TV. Tem uma história curiosa. Em 2011, o Ceará Esporte fez uma campanha heróica no Campeonato Brasileiro da 1ª Divisão. E a torcida do Ceará inventou uma história de uma carroça desimbestada. Era a carroça desimbestada do Ceará. Muitas vezes eu encontrei o Padre Aroldo vestido com a camisa do ferroviário, mas com cartaz lá no TV. Sou ferrão, mas hoje torço do Ceará. É um amante do futebol cearense. É um amante da paz, da justiça e da democracia. Então a gente vai fazer vários lançamentos presenciais em sindicatos, no TV, na Vila Olímpica, Luzi Cabral, aí com o formato físico do livro. Muito obrigado. Conversamos com o professor Evaldo Lima, um dos autores do livro Padre Aroldo, Uma Biografia, será lançada amanhã pelo Inesco Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará, aqui da Assembleia Legislativa, a partir das 19h, através da Plataforma Juntos. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões. Obrigada pela sua participação, Silvio. Agora, 8 horas e 35 minutos. Você pode falar o que pensa, ir aonde quiser, escolher seus governantes. Mas você realmente conhece os seus direitos? Quem não pode pagar por um advogado tem o direito à assistência e orientação jurídica, a ser representado e defendido por um defensor público. Se você precisar, procure a Defensoria Pública mais próxima. Defensor Público para quem precisa. Justiça para todos. Uma campanha Aradep. Associação Nacional dos Defensores Públicos. Apoio Rádio FM Assembleia 96,7 Você ouve Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz. O IBGE abre mais um processo seletivo simplificado complementar para a contratação de recenseador para o Censo Demográfico 2022. São 48.535 vagas e a previsão é de duração do contrato de até três meses, podendo ser prorrogado. As informações foram publicadas no Diário Oficial da União desta quinta-feira. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas de forma online até o dia 15 de junho. O site, atenção para você que quer participar, o site é ibge.gov.br. A remuneração será por produção, conforme taxa fixada e de conhecimento prévio pelo recenseador. A jornada de trabalho recomendável para a função é de, no mínimo, 25 horas semanais, além da participação integral e obrigatória no treinamento. Agora, 8 horas e 37 minutos, a gente segue com o programa Narcélio Lima Verde, a gente vai conversar agora com o deputado Carlos Felipe, que fala sobre o uso de cigarros eletrônicos, vaporizadores, enfim, esses dispositivos eletrônicos utilizados agora no lugar daquele cigarro tradicional. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso programa, muito bom dia. Bom dia, eu queria abraçar todos os ouvintes e abraçar todos vocês no seu nome, que é a gente que faz esse programa de tanta importância para o estado de Ceará. Obrigada, deputado. Deputado, fala um pouquinho para a gente, o senhor é o autor do projeto sancionado, o projeto de lei, que proíbe o uso desses cigarros eletrônicos, vaporizadores, em ambientes fechados, sejam eles ambientes coletivos, públicos ou privados aqui no Ceará. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho dessa demanda, dessa necessidade, até que se tornasse um projeto de lei. Pronto, nós recebemos pareceres de alguns profissionais do Hospital de Messejana, trabalho com câncer, da Secretaria Estadual de Saúde. Nós fizemos a avaliação nas leis federais e avaliamos também a situação desse cigarro eletrônico. Eu quero dizer para a sociedade geral que, de cada três cânceres no mundo, um é provocado pelo cigarro, então de 30%, de 3%. Ou seja, não fumar significa ter um terço de câncer a menos. E se vendeu inicialmente a ideia de que o cigarro eletrônico era seguro e que não provocaria os mesmos males do cigarro convencional. Foi uma mentira que foi colocada na sociedade, colocada como uma coisa de luxo. E ela vem bem vendida porque ela exala um odor agradável, o fumante exala. Uma vez que é vaporizado, ele ingera aquele vapor naquele dispositivo e exala. exala com substâncias que vaporizam, que é o próprio etileno glicol, mas que tem uma concentração também alta de nicotina e outros cancerígenos. Então, já está definido e comprovado que ele aumenta, sim, os riscos de câncer de boca, de laringe, de pulmão, de bexiga, de orofaríngite. Então, diante disso, da mesma forma que o cigarro convencional é proibido em ambientes públicos, fechados, em ambientes privados fechados, não tinha como também não ser. E no ano passado, o governador Sancho andou essa lei da nossa autoria e foi a lei, acho que 17.360. E é importante que isso seja veiculado, porque uma parte da juventude se iludiu além dessas doenças, ele ainda tem um agravante. Como muitas vezes o dispositivo é passado de uma pessoa para outra, ainda tem o problema da hepatite C, da hepatite B, de doenças de DST, que podem ser transmitidas, desde a sífilis até mesmo um herpes. Então, além das doenças relacionadas ao risco de câncer, as relacionadas à questão pulmonar e às questões cardiovasculares, como o aumento do índice de infarto, de AVCs, você tem ainda as doenças infectocontagiosas. Então, se vendeu uma matéria que não era verdade, as pessoas começaram a consumir e não tinham consciência disso, especialmente a juventude. Ainda foi vendida como uma coisa bonita. Precisa que essa lei tenha mais publicidade, aproveite o momento, que é esse do programa, na Série Lima Verde, que há quem eu nunca posso te satisfitar, esse grande jornalista, íncone do jornalismo cearense, grande político, grande cidadão, grande ser humano. Eu fico muito feliz de você conduzir e você está fazendo, na integralidade, o papel dele, que é falar para a sociedade que esse é um grande mal e que a gente não pode cair no conto vigado de achar que esse cigarrinho eletrônico é bonzinho e é chique. Deputado, eu, com toda a sua experiência, eu queria ver se o senhor conseguia me responder a uma grande dúvida que eu tenho, que eu, de fato, não consigo entender como é que esse cigarro é utilizado de forma tão ampla que quando a gente vai para outros estados, eu estive recentemente em São Paulo, no centro de São Paulo tem shoppings inteiros, que você vai, todos os andares são de comércio desse tipo de cigarro. E essa venda aqui no Brasil, ela não é permitida. Se a venda não é permitida, mas as pessoas compram e utilizam, não seria melhor a gente proibir, a gente ter o uso desse cigarro eletrônico proibido de maneira geral? Essa questão da proibição total é uma discussão, assim, também, de fato, para saber se realmente ela resulta no melhor resultado ou não. Por exemplo, nos Estados Unidos, na época da lei seca, enquanto se vendia álcool de uma forma ilegal, o contrabando e as empresas cresciam. Quando ele passou a ser legal, a venda, passando a pagar impostos, esse tipo de máfia caiu. E a vontade de consumir não diminuiu. A informação é o melhor caminho. Agora, é preciso que as pessoas de bem também tenham coragem, ao estar no ambiente público ou privado, e pedir para as pessoas, faz ou eu vou sair, se não quiser ser mal educado, quando você terminar eu volto, ou tipo assim, se quiser ser mais agressivo. E for no ambiente público que não tiver nenhum contato com a pessoa, em vez de pedir, pedir para o dono do restaurante ou o dono do ambiente, para ele tomar atitude. Mas antes de tudo isso, para não gerar esse problema difícil de relações, a gente precisa dar mais publicidade aos males que esse tipo de consumo de nicotina e derivados do fumo, dos males que eles provocam, desmistificar essa inverdade que foi posta na sociedade e que alguns ainda acham que não. Mas aí é fácil, qualquer pessoa devia, eu acho que os estudantes, os universitários, um dia, todos eles deviam passar por um hospital de câncer, visitar um hospital de doença cardiovascular, visitar um hospital de doenças infecciosas, para eles terem ideia da dimensão do risco que eles estão correndo. Então, primeiro, eu acho que campanhas, o Estado precisa fazer mais campanhas de vacinação, de conscientização, e que a gente possa, aos poucos, estar fortalecendo essas medidas mais coercitivas. Porque eu acho que, no momento, ainda tem uma desinformação muito grande. São passos. Agora, se é proibida a venda dele, cabe aí o poder público também, precisamos pressionar o poder público a se posicionar de uma forma mais firme nessa situação. Eu acho que a própria informação tem que vir acompanhada da cobrança do executivo, seja em todos os níveis, no nível municipal a saúde é municipalizada, as vigilâncias sanitárias, e um problema de saúde pública, pode-se até falar também, epidemiológica. Precisam fazer suas ações a nível municipais, a nível estadual, sobretudo, e também a nível federal. Deputado, então, voltando aqui para o seu projeto, o que a gente tem em prática hoje é que aqui no Ceará, assim como acontece com o cigarro tradicional, esse cigarro, o uso desse cigarro eletrônico, vaporizadores, qualquer dispositivo eletrônico para fumar, ele está proibido em recinto coletivo público ou privado aqui no Ceará. Isso que a gente precisa divulgar e as pessoas precisam entender, né? Exatamente. Ele está proibido e as pessoas não podem fumar em ambientes fechados. Eles estão proibidos, seja público ou seja privado. E a nossa saúde agradece, né, deputado? De quem não fuma, inclusive, porque acaba sendo um fumante passivo se estiver nesse mesmo ambiente, né? Exatamente. No mesmo ambiente, você estatisticamente mostra que você pode fumar de 20% a 40% do fumante. Num ambiente mais fechado, mais ainda. Então, você está fumando também, embora sem querer. Isso aí é uma coisa que a gente tem que bater, a gente tem que ter as plaquinhas nos ambientes fechados proibido fumar no meio ambiente. Inclusive, eu vou botar lá no meu gabinete, viu, Késsia? Proibido o uso de cigarro eletrônico e cigarro convencional. Porque tem gente que, infelizmente, ainda precisa daquilo. É uma necessidade, é uma compulsão. O cara que está viciado, né, na nicotina, dependente da nicotina, ele é compulsivo. É verdade. E precisa ter um sistema forte pra ele estar certo que ele não pode consumir naquele lugar. Se ele quiser consumir, saia, vá pro ambiente aberto, né, mas o ambiente fechado ele não pode. Infelizmente, é essa questão de você proibir total, até mesmo consumo como um todo, você veja o que acontece com as drogas, né, com a cocaína, com o crack. Todo mundo compra crack na hora que quer, todo mundo compra na hora que quer. Então, você não tem nem como conter. É uma guerra. Ele chega porque tem alguém que quer consumir e tem alguém que quer vender. E essa droga chega, embora o Brasil não produza, chega pelas fronteiras, ela corrompe instituições, né, você vê, às vezes, pessoas do próprio Pedro e Público corrompidas, sejam, sejam, às vezes, policiais civis, militares, federais, eles são corrompidos, muitos foram presos já por causa disso, ela corrompe também os sistemas de um país muito frágil economicamente, porque essas instituições, elas conseguem dar uma condição econômica de sobrevivência a algumas pessoas nas periferias, e elas terminam crescendo, mesmo no ambiente de proibição total. É verdade. para você ter uma ideia. Então, é uma coisa para se pensar qual é o caminho para a gente, o melhor caminho, já é a informação, é o conhecimento, né, é a coerção, claro que as leis, em cima do traficante, em cima do, 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 do traficante, da pessoa que exporta, ela tem que ser mais firme, né, para que a gente possa atacar de uma forma mais efetiva, mas o mundo todo ninguém conseguiu se livrar disso, a não ser em países muito radicais como a Tailândia, né, que manda executar o dar traficante, mas aí não é o nosso, não é o nosso pensamento, eu acho que só Deus que tem esse direito. Mas esse debate continua, deputado, e claro, a gente sempre está aqui de portas abertas, inclusive esperando o senhor aqui presencialmente nos nossos estúdios para a gente voltar a falar desse e de outros assuntos, mas por hoje eu quero agradecer a sua participação e desejar muito bom dia para o senhor. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Agora oito horas e quarenta e nove minutos. Mais de duzentas mil pessoas morrem por doenças relacionadas ao tabagismo todos os anos no Brasil. Das mais de sete mil substâncias químicas do cigarro, pelo menos sessenta e nove provocam câncer. Fumar pode aumentar em quarenta e cinco por cento a chance de complicação em que encontra a covid-dezenove. Livre-se desses números. Se você é fumante procure os serviços de saúde e busque ajuda. Uma parceria Rádio Senado. Apoio Rádio FM Assembleia noventa e seis vírgula sete. Entrevista O STJ decidiu que o rol da ANS será taxativo ou seja os planos de saúde não serão obrigados a dar cobertura em tratamentos que não estão nessa lista preliminar da Agência Nacional de Saúde. E é sobre esse assunto que a gente conversa com a terceira secretária da mesa diretora da Assembleia Legislativa a deputada Érica Amorim. Deputada muito bom dia seja muito bem-vinda ao nosso programa. A gente está reconectando aqui a ligação com a deputada Érica assim que ela estiver na linha ela entra aqui na nossa ligação mas enfim essa foi uma polêmica que está colocada a Assembleia Legislativa inclusive promoveu uma audiência pública a deputada Érica Amorim vem acompanhando esse programa esse debate sobre esse rol taxativo da Agência Nacional de Saúde suplementar foi tema de audiência pública que na Assembleia na terça-feira e claro em audiência pública algumas iniciativas são encaminhadas na casa mas aí um dia seguinte houve essa decisão do STJ que pegou muita gente de surpresa a deputada Érica Amorim inclusive rapidamente deixou uma agenda que estava fazendo ali na Casa Civil foi para as redes sociais se manifestar inclusive sobre esse assunto que traz prejuízos imensos para quem hoje tem plano de saúde e de repente tem algum probleminha de saúde que não está nessa lista que por muitos especialistas inclusive essa lista é considerada a lista de procedimentos e de tratamentos básicos ali seria um padrão ponto de partida o mínimo aceitável e aí com essa decisão do STJ os planos de saúde podem tem essa possibilidade de se deter ali ao que está na letra o que está na palavra e não são mais obrigados a dar essa cobertura em tratamentos que não estão nessa lista preliminar e agora sim a gente tem o contato com a deputada Érica Amorim deputada seja muito bem-vinda muito bom dia Olá bom dia a todos ouvintes da Rádio FM Assembleia é um prazer falar com vocês Tivemos dificuldade aqui na conexão mas está tudo ok agora Deputada enquanto a gente estava nessa tentando a reconexão aqui eu já estava antecipando que ontem a senhora inclusive estava cumprindo uma agenda na Casa Civil e foi surpreendida com essa decisão do STJ já se manifestou nas redes sociais sobre esse assunto e foi uma decisão que pegou muita gente de surpresa né deputada porque inclusive aqui na Assembleia a senhora estava participando de audiência pública tinha alguns encaminhamentos enfim existia uma discussão para que isso não acontecesse né e aí como é que a senhora recebeu essa notícia Pois é a gente tinha a expectativa de que houvesse o entendimento né dos ministros favoráveis à manutenção do rol exemplificativo né a forma como se dava já há 20 anos né ou mais era essa era essa forma e a gente sabe que os usuários de planos de saúde eles já travavam lutas inclusive para ter o seu direito garantido como consumidor muitas vezes os médicos prescreviam alguma terapia alguma medicação e os planos barravam diziam que não tinha cobertura para aquele medicamento ou para aquela terapia e o que é que acontecia os usuários né o consumidor acabava tentando através da justiça o entendimento né de que era sim para o plano cobrir e aí sim o plano cobria após a decisão judicial com a mudança para o rol taxativo o medo né que a gente teve até então era que não pudesse além do que se estava estabelecido no rol de procedimentos da ANS a gente precisa também destacar que nós temos uma incidência embora talvez enxergada por alguns como baixa de doenças raras mas nós temos mais de 13 milhões de brasileiros né que sofrem com doenças raras e que nós qualquer um de nós a qualquer momento da vida pode ser acometido com uma nova doença com um novo né infelizmente vírus e algo que chegue então fica muito confortável para o plano simplesmente liberar o que está ali e a gente infelizmente tem que dizer também né que os planos de saúde eles cresceram muito na pandemia devido o medo receio da população diante das novas doenças eles tiveram aumento na receita tiveram aumento na lucratividade então eles não vivem uma situação de insegurança econômica financeira né que permita aí a ANS ter essa preocupação eu acredito que os ministros ainda tiveram um pouco de sensatez né a gente precisa ressaltar que essa segunda sessão os ministros eram nove ministros foram seis votos favoráveis ao rol taxativo e apenas três ao rol exemplificativo a manutenção do rol exemplificativo né e um dos que defendia a mudança para o rol taxativo o ministro Salomão ele relata a questão da segurança jurídica e econômica mas nós não não enxergamos que o olhar deve ser esse porque os planos não vivem essa situação de insegurança eles têm tido aumento na lucratividade aumenta na receita então eu acho que esse argumento cai por terra né e a nossa o ministro Vilas Boas Cuevas né dessa segunda que foi o relator dessa segunda sessão ele defendeu né que houvessem exceções então que bom que ele teve a sensação de pelo a sensatez de pelo menos permitir né que havendo alguma terapia que não se encontra lá no rol né mas que tem comprovação científica de que já houve né essa autorização por outros órgãos que o plano possa rever né então acredito que será ainda haverá ainda entrava judiciais para algumas liberações mas ficou muito confortável para os planos negar né agora procedimentos e medicamentos infelizmente o consumidor fica mais fragilizado a gente entende que a população fica mais fragilizada diante dessa dessa mudança e a gente lamenta não era o que a gente desejava e a gente inclusive fez mobilização não só audiência pública mas a gente se manifestou na tribuna com relação a esse assunto nas redes sociais e também em abril enviei ofício a 11 ministros do superior tribunal de justiça porém não recebi retorno resposta de nenhum dos ministros deputada agora a partir dessa decisão quais são os caminhos é possível pressionar o congresso federal para que haja alguma modificação em lei ou é possível fazer com que a agência nacional de saúde suplementar inclua alguma coisa nesse nessa lista de tratamentos que já ali é previamente definido o que é que a gente pode fazer Olha eu acredito que a gente está vivenciando esse novo momento uma nova realidade existem as exceções que foram colocadas pelo ministro Cuevas e eu acredito que há sim possibilidade de uma pressão para que a ANS inclua procedimentos porque assim existe também o entendimento inclusive a ministra Nancy ela colocava que a lista de procedimentos da ANS é uma lista que é falha é uma lista que é muito básica então a gente entende que é preciso haver essa atualização dessa lista com uma frequência maior pela ANS pela agência reguladora de saúde para que a população não viva o descaso de ter seus procedimentos negados de ter medicações negadas pelos planos de saúde e que não tenha que brigar na justiça por esses procedimentos que devem ser um direito deles como consumidor mas também conversa com alguns advogados alguns defendem que há possibilidade de reversão pelo Congresso Nacional ou pelo Senado eu não sou especialista de direito não posso lhe dizer porque o próprio Congresso achou por bem o Superior Tribunal de Justiça decidir essa questão mas a gente claro conta com o bom senso e especialmente com a representatividade dos nossos deputados senadores caso essa situação seja uma situação tão nociva quanto a gente imagina que ela seja deputada até porque a gente vai saindo de uma pandemia e a gente nem sabe exatamente a gente tem alguma informação de sequelas que a Covid poderia deixar mas assim a gente não sabe o que é que o futuro planeja para nós e a gente não sabe exatamente qual segurança a gente tem a pessoa paga tanto tempo um plano de saúde na hora que vai precisar mesmo com os aumentos reajuste anunciado agora está tudo tão caro e aí quando vai precisar tem essa decisão triste para muita gente imagina a aflição de muitos pais também que tem filhos autistas de pais que estão com crianças enfim em tratamento para o câncer que já vivem um sofrimento por conta da própria doença da recuperação dos filhos e agora na iminência de ter que entrar na justiça para comprar uma briga para poder ter o tratamento dos filhos é realmente muito complicado né deputada é verdade a gente fez essa fala na audiência pública inclusive nós ouvimos relatos assim tão emocionados sabe de mães que travam lutas né constantes para ter as terapias por exemplo a terapia aba que é uma terapia comprovadamente cientificamente positiva e necessária para as crianças que são que tem o transtorno do espectro autista né crianças com TER essa terapia aba ela não está no rol de procedimentos da ANS então isso já demonstra como o rol de procedimentos ele é de fato falho né então muitos pais de crianças autistas eles buscam na justiça essa autorização para essa terapia para a terapia aba e para outras terapias também que os médicos compreendem porque existem graus né de autismo então a depender do grau a terapia aba pode ser suficiente mas a depender do grau ela sozinha não é suficiente existem outras terapias complementares que são necessárias então é preciso assim a gente desejava nessa sensibilidade né por parte dos ministros para compreender a situação do consumidor do cidadão do pai mãe de família né eles colocam que algum em alguns casos poderá haver né negociação com os planos de saúde aí você imagina o cidadão da entrada né o médico solicitar uma terapia uma medicação o plano negar porque não está no rol lá de procedimentos da ANS e aí ter que ir brigar na justiça por aquele aquele procedimento e a justiça de repente vai se basear no entendimento do superior tribunal de justiça né de que siga o rol então assim é ou então o plano de saúde dizer nós vamos negociar um aumento aqui no seu plano a gente cobre mas você vai ter que pagar mais eu temo que isso passe a acontecer né diante dessa aprovação e isso infelizmente é muito ruim a gente vive uma situação ainda de crise pandêmica né no nosso país de novas doenças e infelizmente de aumento de desemprego de redução de renda com inflação altíssima e aí as famílias vão ter que arcar com um custo maior pelos seus planos porque agora elas vivem essa situação de mais insegurança com relação a né a esse rol e ao que os planos de saúde podem ou não aprovar detalhe os maiores planos de saúde né são os que mais negam fazem negativas de procedimento então a gente lamenta demais que isso tenha acontecido que o rol taxativo tenha passado enfim agora vamos aguardar né o bom senso também da justiça e dos próprios planos para que eles não venham enfim com insensibilidade mas eu acredito que eles tiveram vitória nesse caso vamos acompanhar então deputado eu agradeço muito a sua participação por ajudar a gente aqui a levar essa informação para os nossos ouvintes a senhora que está acompanhando aí com muita né uma presença muito firme nesse debate então muito obrigado e muito bom dia muito obrigada Kézia e um abraço a todos aí a todos os ouvintes agora nove horas e quatro minutos atenção básica saúde para todos a reabilitação deve ser realizada pelas diversas áreas de saúde e compartilhada por diferentes profissionais desenvolve projetos terapêuticos que ajudam as pessoas nas suas necessidades e modificam o significado da deficiência no contexto familiar e social cuidado continuado é uma questão de saúde uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde apoio Rádio FM Assembleia noventa e seis vírgula sete entrevista e a nova lei de improbidade administrativa será tema do décimo seminário de gestores públicos prefeito Ceará dois mil e vinte e dois nos dias vinte e dois e vinte e três de junho esse evento acontece lá no centro de eventos do Ceará e a gente conversa sobre esse assunto com o superintendente da controladoria geral da União Giovanni Pacelli a quem eu dou muito bom dia agradeço muito pela sua participação Pacelli muito bom dia obrigado a todos eu queria começar agradeço pode falar desculpa não pode ficar à vontade eu queria na verdade começar sabendo sobre quais são as principais mudanças quais são os impactos dessas mudanças na administração pública e na atuação dos gestores perfeito é a grande mudança que nós aqui da controladora geral da União entendemos é a questão que o gestor não pode ser responsabilizado apenas com base na culpa é deve haver realmente um dolo ou uma omissão dolosa isso gera uma série de consequências porque o gestor que às vezes precisa inovar precisa resolver situações e tem a boa intenção para resolver ele não precisa mais ficar preocupado ele tem que ter uma fundamentação técnica da decisão ou via equipe dele no caso o público-alvo do nosso seminário são os prefeitos aqui do Ceará então existe o corpo técnico secretário de planejamento secretário de fazenda os diversos secretários que assessoram os prefeitos e embasado tecnicamente caso depois ah mas poderia ter sido um pouquinho diferente mas aí não cabe aos órgãos de controle contestar esse tipo de conduta desde que embasado tecnicamente o que antigamente era meio complicado porque você tinha a questão da culpa né independente de dolo ou omissão dolosa então em linhas gerais seria isso agora a gente vai ter esse seminário né que vai ser promovido nos dias 22 e 23 de junho eu queria que você destacasse pra gente os detalhes né o que é que a gente vai ter nessa programação do seminário perfeito a Seju foi convidada pra compor um painel que vai falar sobre integridade né programas de integridade plano de integridade e nesse painel a gente vai vai ter em torno de 15 minutos pra passar a seguinte ideia lógico que eu vou resumir mas a ideia geral vai ser que para você ter uma gestão íntegra no caso aqui as prefeituras né que é como eu falei o público o principal do seminário né e de antemão já agradeço aí a Assembleia Legislativa pela pelo evento e pela iniciativa mas a nossa ideia que a gente quer passar é o seguinte a gente quando a gente lida com a gestão pública recursos públicos você não pode ter ao 100% isso é o que eu acredito é uma opinião pessoal minha que eu observei ao longo dos anos né você não tem como ser 100% técnico ou 100% político você tem que chegar no meu termo então você pode ter uma equipe com a composição política que é normal porque você tem que ter pessoas de confiança mas essas pessoas tem que ter capacidade técnica por outro lado você não pode ter alguém técnico que não tem uma visão política de negociar com por exemplo com os prefeitos com a Câmara dos Vereadores porque você tem que digamos assim conciliar diversos interesses em prol da sociedade porque você tem os vereadores os deputados que foram eleitos pelo povo juntamente com o cargo do executivo e deve haver essa conciliação e aí nesse caso a ideia que a gente quer passar é que os prefeitos eles devem ter uma composição de uma equipe que pode ser política mas que tenha o mínimo de critérios técnicos principalmente nas funções chaves a função de auditoria que é a controladoria a função de corredoria que é o procurador geralmente é o procurador do município e a função de ouvidoria eu diria que essas são as três funções chaves dentro de uma prefeitura dentro de uma entidade pública ou seja são pessoas que podem ter uma visão política mas elas têm que ter capacidade técnica porque do contrário aí realmente vai ficar difícil para o gestor conduzir a sua gestão da melhor forma porque ele vai passar por algum tipo de tempestade em quatro anos alguma coisa não vai sair do jeito que ele queria certo e aí ele precisa ter esse suporte ele precisa ter a capacidade de ouvir de receber reclamações de apurar denúncias que é o caso da ouvidoria em composição com ouvidoria ouvidoria em composição com auditoria e também tem a questão quando ocorre uma coisa errada o próprio município o próprio entidade ela tem que ter capacidade para expurgar aquelas pessoas que eventualmente ficou caracterizado que causaram algum dano ao erário algum ato de corrupção aí para isso você precisa da corrigidoria entendeu então a gente vai realmente focar nessa tecla aí que é você pode ter uma visão política mas você tem que ter uma composição técnica principalmente nesses cargos-chave o controlador que vai cuidar da parte de auditoria o ouvidor e o corrigidor que normalmente nos municípios são os procuradores seria isso e gestores públicos prefeito de Ceará 2022 acontece nos dias 22 e 23 de junho as inscrições são gratuitas e quem é que pode participar todo mundo pode participar gestores vereadores estudantes a organização está a cargo do Instituto Rui Barbosa em parceria com a Assembleia Legislativa parece que o TC também está apoiando a iniciativa eu sou apenas um convidado então eu vou falar o que eu acho que é eu tenho quase certeza que é aberto a qualquer gestor público federal, estadual, municipal mas eu acho que o público alvo mesmo o desejo dos idealizadores do evento realmente chegar nas prefeituras aqui nos 184 municípios do estado do Ceará todos são bem-vindos mas eu acho que o público alvo mesmo é dar uma digamos assim uma ajuda uma orientação um norte nessa questão da lei de probidade para o pessoal realmente saber que agora a questão da inovação ela não pode ser tolhida ela deve ser buscada e que apenas um erro ou uma culpa não gera mais uma responsabilização imediata e ao mesmo tempo a gente no caso que é o meu painel a gente vai dar esse recado aí que essas funções chaves da integridade repito controladoria ou auditoria ouvidoria e corrigidoria representado normalmente pelos procuradores devem ter pessoas ainda que tenham visão política mas pessoas que tenham capacidade técnica e competência técnica para prestar o real assessoramento ao gestor máximo do município seria isso bachelle só dando aqui um serviço a sua palestra ela acontece no dia 22 que é a quinta-feira está marcada aqui para as 10 começa as 10 e meia da manhã o mediador vai ser o conselheiro Edilberto Pontes do TCE o Tribunal de Contas do Estado enfim fica todo mundo aí convidado para acompanhar essa e claro as outras palestras também que vão acontecer nesses dois dias de evento eu agradeço muito a sua participação e desejo aí muito bom trabalho muito bom dia eu é que agradeço parabéns pela iniciativa eu acho que quanto mais houver uma comunicação clara entre gestores entre os órgãos de controle sempre para o da sociedade eu acho que vai ter um alinhamento perfeito e é como eu falei essa mudança da lei houve muitas críticas por parte de diversos atores mas a gente tem que entender o espírito da lei o espírito da lei é não penalizar o gestor apenas por um erro um erro meramente formal ou às vezes um erro médio já que ele estava tentando acertar é separar realmente dolo de culpa então a culpa hoje na lei ela não gera mais responsabilização de improbidade o que vai gerar é dolo por isso mesmo que os gestores devem ter uma equipe técnica ainda que tenha uma visão política da coisa pública que é importante também é um processo misto não é um processo puramente um ou outro não é uma coisa isolada e eu tenho certeza que esse terminário vai contribuir para os gestores prefeitos servidores estaduais municipais federais e quem puder participar aí agradeço mais uma vez a oportunidade tá ótimo a gente agradece muito pela sua participação esse foi o Giovanni Pacelli superintendente da controladoria geral da união agora nove horas e quatorze minutos Pedro sabe tudo sobre rios a cachoeira da cascaia vai dar lá na goda lá e o córrego o córrego vai dar no resto da lapinha e o dinheiro público mas foi estranho eu não sei não agora você fisgou e me pegou e eu ainda nada todo brasileiro precisa saber para onde vai o dinheiro dos seus impostos acesse o portal da transparência e fiscalize dinheiro público é da nossa conta controladoria geral da união governo federal apoio rádio FM assembleia noventa e seis vírgula sete você ouve programa Narcélio Lima Verde com Kézia Diniz e vamos a dica de português de hoje acompanhe o quadro do programa Narcélio Lima Verde em parceria com as edições Inesp da assembleia edições Inesp dicas de português Olá sou a professora Sandra Mesquita das edições Inesp da assembleia legislativa do estado do Ceará e a nossa dica da língua portuguesa de hoje é sobre quando usar cardeal com E e cardeal com I cardeal é o designativo de um alto cargo da igreja católica e de um conhecido pássaro da fauna brasileira também escrevemos com E o termo que designa as direções da rosa dos ventos norte e sul leste e oeste são os pontos cardeais vamos ao exemplo o cardeal comunicou que sua santidade estava doente cardeal com I o único caso em que utilizaremos a vogal I é no adjetivo cardeal relativo a cardia coração em grego orifício superior do estômago situada perto do coração exemplo a válvula cardeal é a válvula do coração até a próxima dicas de português das edições Inesp E agora nove horas e dezesseis minutos a gente vai conversar com ele o repórter Claudio Teran que já está aqui nos nossos estúdios muito bom dia Claudio Teran Bom dia Bom dia Kézia Diniz Bom dia a você Bom dia ao nosso amigo ouvinte da FM Assembleia Claudio Teran conta pra gente o que é que você destaca na sessão de logo mais da Assembleia Nós teremos leitura de projetos de lei Kézia e esses projetos que eu selecionei aqui todos eles são bastante relevantes o deputado Agenor Neto apresentou o projeto duzentos e quarenta barra dois mil e vinte e dois que estabelece o albinismo como um dos critérios a serem utilizados para determinar a prioridade de atendimento de serviços de assistência dermatológica e oftalmológica no âmbito do estado o deputado considerou na justificativa o sofrimento dessas pessoas que tem dificuldade de locomoção dificuldade para sair dependendo por exemplo da incidência do sol e são limitações físicas que no entendimento do deputado justificariam que ele tivesse que essas pessoas tivessem prioridade no atendimento o deputado Heitor Ferrer apresentou o projeto de lei duzentos e quarenta e um barra dois mil e vinte e dois que torna obrigatória a disponibilização de placas de sinalização nas rodovias estaduais indicando informações acerca de obras de pavimentação ou de restauração do pavimento asfáltico devidamente concluídas e ainda das empresas responsáveis por sua execução o deputado quer alertar os motoristas o objetivo principal é que o motorista não seja pego de surpresa por máquinas na pista por movimentação de obras por obras muitas vezes inconclusas ou não e que possam causar algum tipo de perigo na circulação em rodovias o deputado Antônio Granja está propondo através de um projeto de lei duzentos e quarenta e dois barra dois mil e vinte e dois o programa brigadas militares a ideia é levar a defesa civil para a escola nós já temos aquele projeto da ronda escolar o deputado quer avançar mais na proteção as unidades escolares através de um projeto que ele está chamando de defesa civil na escola ele vai inclusive detalhar essa iniciativa através de pronunciamento na casa o deputado soldado Noelio apresenta o projeto duzentos e quarenta e três barra dois mil e vinte e dois também é projeto de lei que institui o dia de homenagem em memória dos profissionais da segurança pública mortos em serviço ou em decorrência da função uma homenagem injusta porque o policial que tomba em serviço deixa também todo um histórico de trabalho deixa uma família na orfandade sem o seu provedor então a ideia do deputado é que haja esta esta homenagem e aí que já temos uma leitura de correspondência que também será apresentada na sessão de hoje uma das correspondências encaminhadas à mesa a diretora vem do gabinete do deputado Oriel Nunes Filho que comunica a mudança do nome parlamentar era Oriel Nunes Filho passa a ser Oriel Filho muito bem tirando o Nunes está certo ficou mais curtinho é Claudio Teran agora a gente tem oradores inscritos temos oradores inscritos Kézia Diniz o primeiro que está inscrito para falar no primeiro expediente é o deputado Renato Roseno o segundo é o deputado Salmito o terceiro é o deputado Acrísio Sena teremos também um pronunciamento do deputado Silvio Nascimento lá no quinto tempo e o deputado Heitor Ferrer fecha o primeiro expediente da casa com o seu pronunciamento pelo partido União Brasil e o segundo expediente já tem oradores? o segundo expediente ainda não tem oradores mas o departamento legislativo já está recebendo inscrições e o terceiro expediente esse aí eu sei que já tem já tem previsão terceiro expediente com sua equipe de profissionais está mobilizado para ouvir nesta sexta-feira o deputado estadual Carlos Matos Carlos Matos que volta ao poder legislativo para um mandato em substituição à deputada Fernanda Pessoa que pediu licença de caráter particular pelo período de cento e vinte e um dias e nós teremos a chance de ouvir e saber um pouco mais das ideias e das propostas do deputado Carlos Matos para você ter uma ideia o deputado ele foi vítima do quociente eleitoral em dois mil e dezoito porque ele tirou trinta e oito mil votos e não conseguiu ser titular do mandato enquanto que outros parlamentares com menos votos conseguiram justamente por conta do quociente partidário da coligação que foi formada na época isso não tirou a motivação do deputado ele tem muito conhecimento continuou a sua militância e vai contar um pouco mais da sua atuação e da sua trajetória política aqui no terceiro expediente amanhã a partir das oito horas muito bem Cláudio Teram minha audiência já está garantida agora eu gostei e olha nosso programa acabou chegamos ao final do programa Marcelo Lima Verde de hoje recebemos a psiquiatra da infância e da adolescência do hospital de saúde mental Letícia Coelho Cavalcante que falou sobre os prejuízos do uso excessivo de telas para crianças e adolescentes conversamos com a terceira secretária da mesa diretora a deputada Érica Amorim que falou sobre a decisão do STJ sobre o rol taxativo da agência nacional de saúde suplementar Já o deputado Carlos Felipe falou sobre a nova lei que veta o uso de cigarros eletrônicos em recito coletivo público ou privado aqui no Ceará O superintendente da Controladoria Geral da União Giovanni Pacelli falou sobre o seminário de gestores públicos que acontece neste mês aqui em Fortaleza Dicas de Português é o quadro do programa Marcelo Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia No quadro Vida e Qualidade a articuladora do Centro de Mediação de Conflitos da Alesse Eveline Freire falou sobre o curso para mediação comunitária narrativa circular O repórter Silvio Augusto acompanhou os principais acontecimentos da Assembleia e o repórter Cláudio Teran antecipou os destaques da sessão plenária de Logo Mais Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio e para você que nos escuta pelas redes sociais a produção também está sendo veiculada no Youtube e no Facebook da Assembleia Legislativa também estamos em podcast você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio como o Spotify Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever Além de mim Kézia Diniz a equipe do programa Narcélio Lima Verde reúne na coordenação Taciana Campos na produção Laiana Vasconcelos repórter e Silvio Augusto e Cláudio Teran direção de vídeo Rodrigo Lima a operação multimídia César Moreira a coordenação de programação é de Ronaldo César e a supervisão é de Rafael Luiz Azevedo para participar do nosso programa enviando algum comentário ou sugestão anote o número do nosso WhatsApp 859-820-14848 o programa Narcélio Lima Verde Verde volta na terça-feira mas não esqueça que a gente tem encontro marcado na segunda-feira no Conexão Assembleia na próxima semana a gente conversa com o historiador e jornalista Mireis que fala sobre a história de Fortaleza eu aguardo você segunda-feira 8 horas da manhã até lá tchau